Tiago Neves e Fabrício Bruno na Justiça contra o Cruzeiro, Ação Beneficente lá na Toca 1 e mais um capítulo da extensa novela da renúncia da diretoria do Cruzeiro, são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e esse é o canal Lado Azul. E desde já eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Então sem mais lero-lero, indo pro vídeo de hoje aí, o empresário do Tiago Neves disse a alguns jornalistas, confirmou que sim, ele está movendo uma ação contra o Cruzeiro na Justiça devido aos salários, imagem e até fundo de garantia atrasados aí, pedindo a rescisão do contrato e um montante total aí próximo a 16 milhões que seria devido pelo Cruzeiro ao atleta. A rescisão de contrato com o Tiago Neves, na minha opinião, deveria ser feita, mas infelizmente não dessa forma. Mas uma vez aí que o clube está devendo há tanto tempo os jogadores, eles acabam por adquirir esse direito de receber os atrasados e mais do que isso, receber também, se eu não estiver enganado, o tempo restante de contrato. Então, resta saber aí o que será feito a respeito disso, se o Cruzeiro terá alguma forma de recorrer, pagar esses atrasados, conseguindo algum recurso aí nos próximos dias, semanas, para que dessa forma ele minimize as perdas, o prejuízo com esse atleta aí que tanto desrespeitou a instituição do Cruzeiro. E outro jogador que infelizmente acionou o Cruzeiro na Justiça, e esse de forma inesperada para mim, uma surpresa bem desagradável, foi o zagueiro Fabrício Bruno. O advogado do atleta disse estar cobrando aí em torno de 4 milhões de reais de Cruzeiro, tudo isso envolvendo salários atrasados, direito de imagem, FGTS, que não vem sendo recolhido desde o mês de maio, e se tem alguma coisa que a Justiça do Trabalho considera muito e dá pau na empresa, é esse trem de recolher FGTS. Então, sim, eu não esperava uma atitude dessa do Fabrício Bruno, eu concordo que o atleta tem que receber sim, é muito errado por parte do clube não estar arcando com seus compromissos, mas ele que está lá dentro talvez esteja sabendo até melhor que nós torcedores, que a situação está para se resolver, que a diretoria está para sair a qualquer hora, apesar de já estar virando uma novela isso, mas que com a entrada do novo conselho gestor, que poderia surgir fundos aí para cobrir essas dívidas mais emergenciais, que são os salários dos atletas, da imagem, do fundo de garantia. Então, pela consideração que o clube teve com ele de formar, eu esperava, sim, que fosse recíproco da parte dele. A gente sabe que a profissão de atleta de futebol é diferente das demais, pois mexe com emoção, tem um quê a mais de moral, de ética. Então, eu esperava um pouquinho mais de paciência, de compreensão por parte do Fabrício Bruno e que ele não fizesse isso de maneira tão rápida, sendo aí logo o segundo jogador a juizar uma ação diante dessa situação triste do clube aí. Por meio do Twitter, o advogado do atleta disse que ele ainda nutre um sentimento muito bom pelo Cruzeiro, de respeito e tal, mas que ele não entendeu o porquê do Cruzeiro não ter aceitado a proposta de 13 milhões lá do Celtic da Escócia. Então, a gente não pode negar que o Cruzeiro está totalmente errado em não cumprir com suas obrigações, que é pagar o salário dos funcionários, recolher os impostos, tudo certinho. Mas uma coisa que me desagradou muito, que vai queimar muito o filme do Fabrício Bruno, é ele ter sido precoce nessa questão de acionar o clube na justiça. Repito mais uma vez, a situação está para se começar a resolver, para entrar o novo conselho gestor e sair esse bando aí que vem administrando o clube. E com isso, as chances dessas dívidas emergenciais de salários serem sanadas são boas, são grandes. Então, cabia aí ao Fabrício Bruno esperar um pouco mais, ter um pouquinho mais de compreensão. Do Thiago Neves eu nem espero mais nada, já estava demorando para ele fazer isso. Eu nem vou me alongar aqui com o Thiago Neves, que não vale a pena a gente tocar muito no nome desse sujeito. E no início dessa tarde, lá na Toca 1, os jogadores da base do Cruzeiro participaram da ajuda aos funcionários comuns do Cruzeiro, que estão com seus salários atrasados, que esses sim sentem muita falta do dinheirinho de cada mês, passam por necessidades. Então, os jogadores da base estão lá ajudando a distribuir cestas de Natal que foram conseguidas, foram doadas por conselheiros, por torcedores, colaboradores e até por alguns atletas. Vale ressaltar que ontem os funcionários da cozinha lá da Toca 1 não foram trabalhar se manifestando uma forma de protestar contra todo esse atraso, o que eu concordo e apoio, e que hoje eles foram trabalhar normalmente, talvez por ontem, ter tido uma grande repercussão e terem visto a causa deles. Então, hoje acontece essa ação lá que é muito importante, espero que essa distribuição de cesta aí os ajude de alguma forma a suprir um pouco desse atraso que o Cruzeiro está tendo com todo mundo, muito triste, que essas cestas de Natal consigam minimamente suprir a necessidade de muitos funcionários que estão passando por dificuldade lá. E agora, com relação à renúncia da diretoria do Cruzeiro, agora há pouco, por volta de duas e meia da tarde, o Ronaldo Granata soltou uma nota oficial dizendo o porquê de não ter assinado ainda o termo de renúncia. Ontem já veiculava aí as informações que Wagner Pires e o Hermílio já haviam assinado esse termo de renúncia e que eles haviam feito contato com o Ronaldo Granata para ele lá na sede administrativa do Cruzeiro ir assinar também, finalizando assim toda a ação legal para a renúncia. Mas quando o Ronaldo Granata pediu uma cópia desse documento, ele viu que era apenas a ata da reunião, então isso fez com que ele não assinasse o documento de renúncia que estava em branco, nem mesmo assinado por Wagner Pires e o Hermílio. Enfim, hoje à tarde, Wagner Pires e Hermílio Lemos assinaram as suas cartas de renúncia, então agora, de fato, só falta o Ronaldo Granata, mas ele ainda está mostrando certa resistência, apesar de concordar com a renúncia, em como esse novo conselho gestor foi nomeado, os poderes a ele atribuídos, e segundo o Ronaldo Granata, a forma com que isso foi feito vai contra o estatuto do clube. Ele disse que não quer ser uma pedra no sapato do Cruzeiro, na reconstrução, na reformulação, disse que quer o melhor para o clube, mas que ele não pretende assinar esse documento de qualquer forma. Então ele está esperando que uma última reunião seja marcada, para que tudo seja exposto a ele, bem transparente, para que assim ele possa, de fato, concretizar e finalizar a sua saída do clube, e dessa forma que o conselho gestor possa tomar as rédeas aí e voltar a administrar bem o clube, para a gente começar o nosso planejamento de 2020. Então, para todos nós que esperávamos que essa renúncia dos três fosse feita hoje, eu já estou achando difícil, tenho minhas dúvidas, é provável que isso fique para o final de semana ou até mesmo para segunda-feira, vai saber. Infelizmente, é mais um capítulo dessa novela aí, e que parece não ter fim, apesar de estar muito próxima, né? Então, vamos torcer para que tudo seja posto de forma transparente para o Ronaldo Granata, e que ele pegue seu banquinho e saia de fininho, para que o Cruzeiro possa voltar a atrair investidores, levantar a verba para quitar em torno de R$ 60 milhões, que é a dívida emergencial do clube nesse momento, para não perder atletas, como provavelmente pode acontecer com o Thiago Neves e Fabrício Bruno, para que outros não entrem na justiça também, pedindo assim a rescisão de contrato, que pode piorar muito a situação do Cruzeiro aí. Então é isso, essas são as últimas notícias aí do Cruzeirão Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para dar aquela força para a gente. Se não é inscrito no canal aí, se inscreve aí, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no Lado Azul. E é isso, vamos torcer para que dê tudo certo aí, e que de alguma forma o Ronaldo Granata consiga assinar esse documento hoje, para que a gente tenha um final de semana aí um pouquinho melhor, beleza? Então valeu, um abraço, tamo junto, é nóis!